Estamos aqui em Paraíso para ver se nós encontramos um instrumento jurídico ou vinculativo dos países a nível mundial para que todos nós nos engajemos no controle da poluição de plástico. Desde que nós iniciamos, de facto, as negociações não são fáceis. Tivemos algumas divergências e, sobretudo, já na fase de elaboração do regulamento interno, que é importante. Há uns que defendem o princípio de consenso, mas, às vezes, não é fácil encontrar consenso. E, sobretudo, quando estamos a abordar a questão numa perspectiva norte e sul, às vezes não é fácil, porque encontramos os produtores, encontramos os que só consomem. A poluição afeta a todos nós. Por isso mesmo que, hoje ou a partir de ontem, já começamos a ultrapassar alguns entraves e, neste momento, estamos a avançar eventualmente. Se nós não conseguirmos sair com draft zero, poderemos o fazer em Nairobi. Mas, tudo indica, nós ainda temos dois dias. Portanto, esperemos que avancemos bastante em relação a essa onda de negociações em Paris.